Olá pessoal, isto pode não parecer um disco estragado, já que eu costumo falar sempre de boxes Android. Desta vez trago-vos aqui um aparelho que eu acho que é bastante diferente do que é habitual ver em boxes Android. É o Kadas Vime 2. É uma box Android para todos os efeitos, com um processador AMLogic S912. Temos 3 GB de RAM e 64 GB de ROM. Com um box Android vão ter Netflix SD, conseguem correr no nosso TV, TV Vodafone, o code também não dá nenhum problema. Passagem de áudio também, sem grandes problemas para o amplificador. Portanto, nesses aspectos, posso dizer que corre tudo bem. Em termos de Wi-Fi, o comportamento é relativamente aceitável, apesar da antena ser interna. Temos dual-band AC, portanto, se tiverem um router relativamente perto, com 5 GHz, vão usufruir dessa parte. Em relação ao aspecto mais negativo que eu posso indicar em relação a esta box, é que o processador não vem com nenhum dissipador. Portanto, por comparação com outras boxes, eu tive alturas em que notei que a temperatura chegava a cerca de 90 graus. Portanto, é um bocado quente. É claro que a borda aguenta mais, mas dependendo do que é que vocês vão fazer, poderá sempre aquecer um bocado mais. Portanto, o que é que vocês depois precisam fazer? Sempre comprar alguns acessórios adicionais. Comprar aqui um dissipador passivo e colocar por cima. Ou então, depois tem algumas soluções em que podem meter uma pequena ventoinha e ligar aqui aos GPOs, que não vou falar mais para a frente. Mas podem ligar diretamente e podem ter o próprio CADAS VIM a controlar a ventoinha quando chega a uma temperatura ativa. E depois, quando baixa, volta a desativar ou está sempre ativo. Portanto, essas opções são possíveis e é bastante interessante em relação a isso. Porque temos aqui uma solução que basicamente não é só uma box, é uma borda de desenvolvimento. Basicamente, podemos fazer o mesmo que fazemos com o Pi, mas com uma capacidade de processamento muito melhor. O que vos tenho a dizer em relação a isso é que esta box é bastante interessante para quem quer utilizar isto depois também como um aparelho de desenvolvimento. Ele tem aqui os GPOs e basicamente podemos então depois ligar aqui vários componentes para tentarmos fazer alguns projetos de domótica ou basicamente o que nos vier à cabeça. Porque isto vem com o Android instalado, mas depois foi ao site oficial da CADAS tem já outros sistemas operativos para poderem fazer download, por exemplo, como o Ubuntu. O OpenElect também, se não me engano, já corre. E também depois já existem alguns desenvolvimentos não oficiais para a box, como o Android TV, por exemplo. Como o aparelho é interessante mais por essa questão, para quem gosta de explorar e gosta de ver coisas diferentes e gosta de experimentar e mesmo assim ter uma box que, para todos os efeitos, não tem nenhum problema com as coisas mais habituais de se correr numa box. Além disso, tem um design que realmente é diferente de todas as outras boxes porque realmente parece um Raspberry Pi. Quem não conhecer ou conhecer o Raspberry Pi e vir assim de longe vai pensar que é um, já que a caixa também faz lembrar sempre um bocado disso. E além disso, também é pequeno e é portátil. Aqui, do ponto de vista de hardware, o que pode ser mais negativo é que, com o pack, só vem o cabo de USB para Type-C. Portanto, vocês depois têm que utilizar um carregador de telemóvel de 5V, 2A e para o controlário também não tem nenhum comando incluído. Vão ter que comprar o comando à parte. Existem alguns acessórios da Kadas para incluírem neste aparelho, portanto, depois vão ter que sempre comprar os acessórios à parte. Ou então, utilizam acessórios que já têm em casa, como um Air Mouse, um teclado, um rato. Nisso podem sempre usar. Outra questão, também vou ver depois de texto mais para a frente e ainda não recebi, é que também existe um acessório de DTV para ligarem diretamente à Kadas Vim. E a box passa a ter um sintonizador de satélite ou de cabo TDT. Portanto, também temos sempre essa vertente que é sempre interessante de explorar. Portanto, pessoal, eu acho que isto acaba por não ser uma box, se calhar, para as massas. Acaba por ser sempre uma box para quem gosta de experimentar coisas diferentes, porque ela também já não é low cost, já tem um custo um bocado mais elevado. Mesmo assim, acho que não é muito exagerado, mas, se calhar, para quem não gosta de estar aqui a experimentar coisas, a meter ROMs diferentes e a fazer experiências, se calhar já não é uma box tão apetecível. Mas, realmente, é uma opção bastante interessante para quem gosta destas coisas e para quem gosta de explorar e depois fazer outras experiências. Mas, pessoal, acho que é isto que tenho a dizer sobre este aparelho, sobre a minha experiência com ele, aqui os aspectos positivos e os aspectos negativos, como costumo fazer, assim sempre de uma forma mais resumida, mas tempo de sempre passar por todos os pontos. Portanto, já sabem, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão adicional, é deixarem nos comentários. subscrevam o canal para o que estão a receber novidades e até à próxima. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A Lone Hunter. 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 Solve your blueしこり образом. Não. E quando ele faz isso? Nada. Ok, eu vou fazer isso. Faz uma incidência. Vamos para o bolo. Vamos entrar para o peritone. Para Ilhavo, o primeiro banho do ano, há 30 anos, foi aqui homenageado. Há alguns dias faleceu o nosso grande amigo e de maneira que hoje... e segundo... Já tivemos um mar pior. Frutejamos. A autoridade marítima tinha já alertado para a agitação marítima por estes dias e para todos os riscos inerentes. Mas quem é que vem é mesmo para ir a banhos. Está ótima é para fazer circular o Santa. Eu, como sou atleta, todos os anos nunca apanho uma constipação. Eu não sei o que é uma gripe. É divertido. É como uma reunião de pessoas com malucas. Malucas ou não, há mais pessoas que cumprem esta tradição noutras praias do país. Em Carcavelos, António Santos já o faz há 75 anos seguidos. O mar está um bocadinho de beira, mas eu tenho que ir mais com os meus miúdos. Tenho os filhos de netos aí. Tenho que ir com eles. Eu sou o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é de branco, agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.